Música Ok, eu não sdiff, nem sou romântico, carismântico para sempre Misma Kid, sento os enfeitos da Xane Produções É assim Baby, sempre que eu saio contigo, seu telemóvel chama sempre Baby, sempre que eu estou contigo, seu celular não para de tocar Meu amor, eu quero conhecer Quem é esse homem que te liga sempre, quando estamos a relaxar Meu amor, eu quero conhecer Quem é esse safado que te incomoda sempre, quando estamos a dialogar Baby, não é por mal, mas é que quando te ligam Deixas o meu coração em confusão Baby, não é por mal, mas é que quando te chamam Deixas o meu coração em alerta Mas quem é esse homem, quem é esse sujeito, que te liga quando estamos a dormir, nos incomoda quando estamos a se ver Quem é esse safado, quem é esse sujeito, que não sabe que você já é escasado, que só quer te causar confusão Na tua relação Baby, sempre que eu saio contigo, seu telemóvel chama sempre Baby, sempre que eu estou contigo, seu celular não para de tocar Meu amor, eu quero conhecer Quem é esse homem que te liga sempre, quando estamos a relaxar Meu amor, meu amor, eu quero conhecer, quem é esse safado, que te incomoda sempre, quando estamos a dialogar Baby, não é por mal, mas é que quando te ligam Deixas o meu coração em alerta Baby, não é por mal, mas é que quando te chamam Deixas o meu coração em alerta Mas quem é esse homem, quem é esse sujeito, que te liga quando estamos a dormir, nos incomoda quando estamos a se ver Quem é esse safado, quem é esse sujeito, que não sabe que você já é escasado, que só quer te causar confusão Na tua relação Eu te juro que não vou fazer confusão com ele, meu amor Mas eu só quero conhecer, esse homem, meu amor Para alertar do perigo que ele corre, ao te incomodar Vou avisar que tu és o meu grande amor E eu amo nesse mundo Eu pertenço ao teu amor Para ele deixar de te incomodar Mas quem é esse homem, quem é esse sujeito, que te liga quando estamos a dormir, nos incomoda quando estamos a se ver Quem é esse safado, quem é esse sujeito, que não sabe que você já é escasado, que só quer te causar confusão Mas tu vai relançar Música 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 Música